A TOTUS Cloud está sempre na busca de inovações, facilidades e segurança para os nossos clientes. Por isso, apresentamos para você o módulo Iniciar e Parar Todos os Serviços, mais uma funcionalidade do T-Cloud. Com esse módulo, fica ainda mais fácil você iniciar e parar todos os serviços na ordem correta, economizando tempo e limitando os acessos ao seu ambiente para que seja feita uma manutenção, migração, reinicialização e outras ações que desejar. Para utilizar esse módulo, faça login no seu T-Cloud e escolha a topologia que deseja trabalhar. No menu Ações, clique em Serviços, Parar Todos e clique em Confirmar. No menu Ações, no canto superior direito da tela, você pode acompanhar o status das últimas ações executadas e verificar se ele já está parado. Quando você desejar iniciar todos os serviços, basta você refazer a ação, mas agora você deve clicar em Serviços, Iniciar Todos. Também é possível parar e iniciar os serviços de maneira manual, clicando no status do serviço e executando a ordem. Viu como é simples? Quer conhecer mais sobre a solução de nuvem da TOTUS? Acesse totus.com.br barra cloud.